Aí Dia 20 Sexta-feira Acordei de manhã Parecia que eu tava sonhando Quando eu cheguei Na cidade da polícia Dentro do cubículo Que não dava pra dar três passos E logo no sábado Logo no sábado Eu cheguei em Benfica Logo no sábado eu cheguei em Benfica E quando eu cheguei lá Várias pessoas, pessoas doentes Pessoas com HIV Pessoas com tuberculose Mas nisso tudo, Deus me deu muita força Muita sabedoria também E logo quando eu cheguei dentro da cela Um dos representantes falou assim Aí Ticão Aqui dentro A gente vira amigo A gente faz amigo Porque aqui dentro A gente dorme Acorda junto E todos os momentos da tristeza ou da alegria Estamos juntos aqui dentro Então Estamos uma verdadeira família Família É aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa se ele é fraco ou sofredor Mas te procura quando quer desabafar Mas infelizmente A gente vive nesse mundo de aparência O importante é só ter a consciência Que a família vem em primeiro lugar Mamãe Mamãe não chora Por favor pai Vê se não é cama Joguei bola no sol Mas eu jogo a bola na lama Sair daqui Tudo pode melhorar Amanheceu Olhei pro lado Olhei pro lado Me deu maior tristeza Mas que saudade tenho das minhas princesas Avisa elas que o papai já vai voltar Tentado escrevendo Ouvi o guarda Gritando alvará Pra todos meus irmãos Eu peço liberdade já Porque Jesus É o dono do lugar Lucas não chora Que breve breve vai chegar a sua hora Samãe e sua irmã Tá te esperando aqui de fora Fica tranquilo Só Deus pode te julgar Especialmente o meu parceiro Lucas Tá ligado? Família É aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa se ele é fraco ou sofredor Mas te procura quando quer desabafar Mas infelizmente A gente vive nesse mundo de aparência O importante é só ter a consciência Que a família vem em primeiro lugar Mamãe não chora Mamãe não chora Por favor pai Vê se não é cama Joguei bola no sol Mas cê joga bola na lama Sair daqui Tudo pode melhorar Amanheceu Olhei pro lado Olhei pro lado Me deu maior tristeza Mas que saudade tenho das minhas princesas Avisa elas que o papai já vai voltar Tem tá descrevendo Ouvi o guarda Gritando alvará Pra todos meus irmãos Eu peço liberdade já Porque Jesus É o dono do lugar Lucas não chora Que breve breve vai chegar a sua hora Samãe e sua irmã Tá te esperando aqui de fora Fica tranquilo Só Deus pode te julgar Raça, raça, sessizica Funk.net Que respira e acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque